O que é a rede de fibra óptica? Nós temos uma rede fibra óptica e, portanto, precisamos de um sistema de informação geográfica para cadastrar essa rede. Foi mais ou menos um caminho lógico para qualquer empresa que tenha uma rede de telecomunicações é ter um cadastro georreferenciado. Portanto, foi mais ou menos natural para a FCCN apostar num SIG. A solução é uma solução network engineer de uma empresa de telecomunicações que é Telecórdia, que assenta sob a plataforma ArcGIS 10RI. Uma solução que, em termos de sistemas de informação geográfica, cobre tudo o que é funcionalidades da SIG e que acrescenta, em cima disso, as funcionalidades e a lógica de uma aplicação de cadastro para telecomunicações. O que utilizamos na parte desktop, na parte do sistema mesmo, estamos em funções antigas porque, como tem vários componentes, é difícil fazer o upgrade de tudo ao mesmo tempo. O evento é bastante importante. Eu digo que em termos de divulgação da tecnologia, divulgação dos projetos e das empresas que estão no mercado, é um bocado um ponto de encontro, todas as pessoas do SIG ficam por se encontrado aqui e é sempre bom ouvir falar dos projetos e o que é que está a sair de novo na tecnologia. É a maior empresa de SIG em Portugal, portanto, a nível de suporte que pode dar aos clientes é um bom suporte, portanto, temos sempre a disponibilidade das pessoas e uma equipa grande que nos pode dar suporte ao sistema. Música 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 Música